Música Jovens mais responsáveis, 8 em cada 10 ajudam nas contas da casa, revela pesquisa. Crise de abastecimento, o Ministério da Integração tem 20 dias para decidir se investe ou não em captação de água do lago Paranuá. FGTS, saque das contas inativas, começa no dia 10 de março. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Bande Cidade, 1ª edição. Olá, muito boa tarde a você. Olha, moradores e comerciantes do setor de oficina sul no Guará estão assustados com a onda de crimes na região. Em apenas um mês, bandidos roubaram o mesmo prédio três vezes. Se o aviso sorria, você está sendo filmado, trouxesse tranquilidade, os moradores deste prédio passariam boa parte do dia satisfeitos. Mas o único sentimento aqui é o medo. Em menos de um mês, o prédio foi alvo de bandidos três vezes. A última ação foi nesta semana e registrada pelo circuito interno. Repare, dois bandidos carregando televisões e uma bolsa. Uma terceira pessoa espera a dupla dentro do carro. Já tem uns cinco anos que eu trabalho aqui e eu nunca tinha visto tanto assalto e tanto furto quanto está tendo nas últimas três semanas, né? Então, assim, está bem preocupante mesmo. Fica a merced de bandido, né? Porque o policiamento ostensivo se vê pouco aqui no setor de oficina. Deu meu horário de trabalho até 5h30, mas eu saio mais cedo porque eu tenho que fechar aqui 5h da tarde, às 17h, para não correr nenhum risco. Outro dia, mais um registro. O homem encapuzado leva uma churrasqueira de um dos apartamentos. Com medo, os comerciantes e moradores se protegem como podem. A maioria investiu em grades e câmeras, mas nem sempre esses recursos são garantia de segurança. A gente instalou essas grades e agora a gente passa a ficar preso porque os bandidos estão soltos aí e atrapalhando a vida da gente, o trabalho. Todos os empresários, moradores e trabalhadores de bem aqui da região estão muito apreensivos. Todo mundo gastando aí absurdo de dinheiro em câmeras. Com medo, os moradores pedem que o governo reforce a segurança na região. Falta segurança, falta iluminação, especialmente aqui na quadra 3, na quadra 4. Não tem poste de iluminação no final da rua, então assim, a escuridão facilita a ação dos bandidos. Precisa empenhar mais para proteger a comunidade que já está sendo assolada por diversas coisas, crise econômica, tudo e ainda ficar refém da criminalidade. Em nota, a Polícia Militar disse que vem patrulhando a região e que na semana passada chegou a evitar dois furtos. A Secretaria de Infraestrutura liberou R$ 70 mil para serviços de iluminação pública, mas a administração do Guará ainda aguarda a liberação do dinheiro para começar as obras. A SEB se limitou a dizer que a população deve procurar a administração regional e registrar os locais que estão sem luz. Também tem o DISC 116. A companhia afirma que trabalha 24 horas por dia na manutenção de todo o Distrito Federal. Agora, para ficar claro lá que o Gilberto está faltando segurança. Falta tudo, né? Falta governo naquela região, como o de resto, em muitas outras aqui no Distrito Federal. Falta polícia. E a Polícia Militar sempre insulta a nossa inteligência com a resposta padrão de que faz sempre rondas, que estão melhorando ali e é tudo mentira, porque na verdade eles não fazem nada disso. Nem sequer tem a humildade de reconhecer que a estratégia do policiamento ostensivo colocada em prática não está dando certo. Não deu certo, faliu, fracassou. E em vez de mudar, eles continuam fazendo a mesma coisa de sempre. Ou seja, quase nada para interferir, que interfira de fato nas atividades dos bandidos. A gente viu aí a tranquilidade, as imagens mostram a tranquilidade dos bandidos saindo com o produto do roubo do prédio e não acontece nada. A SEB cobra todos os meses, inclusive daqueles moradores, taxa de iluminação pública. É a cobrança mais cínica que existe de um serviço público, porque as pessoas pagam, são obrigadas a pagar, está embutido na conta, mas não existe a iluminação pública. Quando a gente vai perguntar por isso para um e para o outro, para o SEB, joga a culpa na administração regional que devolve a responsabilidade para a SEB e fica nessa enrolada enquanto as pessoas são vítimas de estelionato. Essa é que é a verdade. São vítimas os moradores de estelionatos, de gestores que prometeram e têm a responsabilidade de resolver problemas como esse. O menino baleado por um policial durante uma briga de trânsito apresenta melhoras e saiu da UTI desde sexta-feira. Luiz Guilherme, de seis anos, passou por uma cirurgia de duas horas na semana passada para a retirada da bala que ainda estava no pulmão. Ele segue sem previsão de alta. Por enquanto, no início de janeiro, o policial civil Silvio Moreira Rosa se irritou com o pai do menino e disparou várias vezes contra o carro da família. O crime foi próximo a Águas Lindas de Goiás. Silvio fugiu sem prestar socorro, mas foi encontrado horas depois. Ele vai responder por homicídio duplamente qualificado. E o racionamento continua. Hoje o rodízio atinge parte de Itaguatinga Norte. São 24 horas sem água. Já o Jardim Botânico segue com pressão reduzida nas torneiras. Para saber quais as quadras afetadas e as cidades de amanhã, acesse o site caesb.df.gov.br. O Ministério da Integração Nacional tem 20 dias para analisar o plano de captação emergencial de água no Lago Paranuá. A proposta foi entregue ontem pelo governador Rodrigo Hollenberg e está sendo apontada como a solução mais rápida para a crise de abastecimento do DF. Se aprovada, a obra ficaria pronta em até 180 dias. O governo federal e o GDF terão 20 dias para analisar o projeto apresentado por Rodrigo Hollenberg para que, então, o investimento de 55 milhões de reais seja liberado pelo Ministério da Integração. Só aí vão começar as obras de captação emergencial de água no Lago Paranuá. Tão logo a liberação desse recurso seja feito, o empenho seja feito, nós vamos comprar os equipamentos, nós vamos fazer as obras necessárias para a instalação desses equipamentos, para que no menor prazo possível, dentro de no máximo 180 dias, a população de Brasília possa receber essa água do Lago Paranuá, em complemento à barragem do Descoberto e do Santa Maria. Como o recurso foi solicitado para uma obra emergencial, tudo tem que estar pronto em 180 dias. E o ministro da Integração afirmou que o trabalho vai ser acompanhado de perto por representantes do Ministério. Para garantir não apenas que as obras possam ficar prontas, mas, acima de tudo, a tranquilidade para a população de Brasília. De acordo com o governador, a água captada será destinada às áreas que hoje são abastecidas pelo Reservatório de Santa Maria. O governador disse ainda que não tem como afirmar que, com a medida, o racionamento vai chegar ao fim. Nós temos que aguardar como vai se dar a evolução desse processo, para saber quando e como poderemos suspender o racionamento. Agora a dúvida é se realmente vai sair do papel essa promessa. Exatamente. Antes de suspender o racionamento, o governador e a Caesbo estão devendo a suspensão daqueles 40%, que eles estão muito confortáveis com essa cobrança. Ninguém fala em parar com esse aumento providencial para as contas da Caesbo, que foi providenciada em razão da crise hídrica. Nesse projeto de captação do Lago Paranormal não parece ter ajudado muito a uma certa insegurança dos elaboradores do projeto. Apresentaram um projeto, não era exatamente aquele, fizeram outro, que é um pouco mais caro do que o projeto inicial. Isso certamente trabalhou um pouco, mas a expectativa é que a verba que existe disponível no governo federal para obras emergenciais, inclusive de infraestrutura, e se trata da capital do Brasil. Com toda certeza, isso fará com que o projeto e o financiamento venham a ser aprovados. É seguir tudo o que você precisa saber sobre o calendário de saque das contas inativas do FGTS. O Banho de Cidade volta já. O Banho de Cidade